Pessoal, devido às fortes chuvas que tem caído nos últimos dias aqui na região, o nível do rio Mearim voltou a subir e invadir residências e também estabelecimentos comerciais aqui no município de Pedreiras. E hoje eu converso com o Raí Brito, que é o coordenador da Defesa Civil aqui no município, pra gente saber como é que a Defesa Civil está acompanhando essa situação. Raí, como vem sendo feito esse trabalho por parte da Defesa Civil visitando esses locais afetados? Desde o início de 2022 a gente vem monitorando dia após dia o nível do rio Mearim, bem como seus afluentes. No dia 18 de janeiro a gente foi acometido pela primeira inundação. A gente fez a remoção dessas famílias para os abrigos que já estavam prontos. Ele deu uma baixa e deu uma tranquilizada, mas a gente permaneceu com essas famílias nos abrigos. Agora, novamente em fevereiro, as cidades circunvizinhas sofreram bastante com chuvas, grandes precipitações, Poção e Esperantinópolis. E essa água veio para Pedreiras, chegou agora por volta do meio-dia de ontem. Então a gente voltou a sofrer com algumas ruas inundadas. A gente removeu novamente os barraqueiros da Caema, que eles tinham regressado por conta de ser uma área comercial. Mas as famílias, as primeiras famílias atingidas, como a gente resguardou eles nos abrigos, a gente não teve problema dessa vez, nessa nova inundação. E a gente segue monitorando o rio Mearim. Hoje ele já deu uma desacelerada e o rio começa a estabilizar o seu nível. De ontem para hoje subiu quantos centímetros? De ontem para hoje subiu 33 centímetros. Então ele já vem em um volume de baixa, em uma sequência de baixa. Ele vai começar a estabilizar por volta do meio-dia de hoje. E a gente quer tranquilizar nesse momento as famílias, as famílias ribeirinhas, que ainda não foram retiradas das áreas de risco. Aquelas primeiras famílias estão em abrigos, mas a gente tranquiliza nesse momento as famílias ribeirinhas, que ainda estão nas ruas que demoram um pouco mais a serem atingidas. Falando em áreas de risco, como a Defesa Civil vem trabalhando também em todas as áreas de risco aqui da cidade de Pedreiras, não só as ribeirinhas. Bem, de final de 2021 para início de 2022, Pedreiras sofreu tanto no bairro Maria Rita, como ali no Alto São Raimundo e em outras localidades com deslizamento, né? Ali o próprio Lolita 2. Então a gente fez um trabalho de conscientização. Hoje as famílias que moram próximas às encostas, devido aos acontecimentos em outros estados, eles já conseguem ter esse contato, esse feedback com a Defesa Civil Municipal, que vai em loco, faz a vistoria. Se tiver algum risco iminente, a gente desloca essa família, retira essa família, ou se o risco for pequeno, muito pequeno mesmo, a gente indica qual a melhor atitude para a família. Em caso de chuva intemporal previsto, que a gente realmente emite esses alertas, para as famílias tomarem cuidado, se for durante a noite, procurar um outro local seguro para dormir. Aí ainda falando sobre alerta e também sobre parcerias, como é que vem sendo realizado um trabalho em parceria com o município vizinho Trisdela do Vale, com o Corpo de Bombeiros e também com a Defesa Civil Estadual? Bem, a semana passada, a gente promoveu aí junto com o Exército Brasileiro, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil de Trisdela, um curso de piloto de embarcação ali no TG 08008. O que é esse curso? Esse curso é, devido a gente sofrer, isso é uma cidade que é cortada pelo Rio Menharim, a gente promoveu esse curso no intuito de capacitar os profissionais dessas instituições para ajudar nesse translado, nessa logística em caso de inundação. E aí